Após a incidência de casos de covid-19 ter registrado alta nos últimos dias aqui em Belo Horizonte, a Prefeitura da capital informou que o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados pode voltar a ser adotado. Desde que o uso de máscara deixou de ser obrigatório em Belo Horizonte, as ruas se dividem entre aqueles que abandonaram o item de proteção e os que ainda estão raciosos. Segundo os infectologistas, a dúvida é justificável, tanto que defendem a volta do uso das máscaras por todos. Às vezes as pessoas ficam esperando que a Prefeitura diga o que elas têm que fazer. Na realidade não é isso. Na realidade as pessoas têm que fazer aquilo que é óbvio que façam. Em ambiente fechado, aglomerado, frio, sem circulação de ar, as pessoas ficarem quatro, cinco horas juntas, num período do ano que nós sabemos que circulam vários vírus respiratórios e que a máscara é eficiente para prevenir essas infecções, o que é óbvio não precisa ser obrigatório. Segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura, a capital registra 47 novos casos de covid-19 para cada 100 mil habitantes, um aumento de 67,49% em relação ao dia 28 de abril, primeiro sem a obrigatoriedade da máscara e que registrava 28 novos casos por 100 mil pessoas. Os nossos dados postam, inclusive, uma incidência acima dessa. Nós estamos mais de 100 casos por 100 mil habitantes. Então, esse já é um momento de alerta e de incentivar a vacinação, incentivar medidas de barreira não farmacológicas que evitem a circulação e a explosão do vírus. Outro dado que demanda atenção é a vacinação de crianças. Só 52% da população de 5 a 11 anos receberam a segunda dose do imunizante. Nós precisamos de ter, no mínimo, 75, 80% dessa faixa etária vacinada para evitar a circulação viral. Nós temos que reduzir essa circulação viral. Nós temos que lembrar que, nessa época do ano, sempre circulam vários vírus diferentes, vírus respiratórios. E crianças que permanecem acima de 5 anos, elas já estão na escola. E nas escolas, 4, 5 horas juntas, em ambiente fechado, o risco aumenta muito. 5 dias na semana, no mínimo, esse risco aumenta. No ápice da pandemia, foi necessário instituir medidas mais rígidas para controlar o coronavírus. A flexibilização é algo natural, a partir do momento que os indicadores apontem evolução. Mas, em caso de novas altas, é importante retomar os cuidados. As medidas de intervenção que devem ser tomadas antes que o problema fique insuportável. Porque depois que há uma explosão do número de casos, você já não controla mais. Nós sabemos que o crescimento de uma pandemia com um RT, ou seja, com índice de transmissão de 2, 3, ou seja, uma pessoa infecta 2 a 3, e esse vírus circulando agora infecta 10, o RT de um ômicron ou das suas variantes, é em torno de 10. Uma pessoa infecta 10. Você não consegue controlar.